O programa Acesso foi visitar um barzinho em Sorocaba que é ideal para um happy hour informal. Veja só. O bar é desses que a gente passa em frente e não resiste e quer entrar para conhecer. A happy hour aqui? Com certeza, mas com um diferencial. A casa serve apenas cerveja artesanal brasileira. Principalmente pelo significado de cervejaria artesanal, que envolve família, envolve um trabalho mais manual, mais feito com carinho, envolve sentimento na fabricação do produto. Com tantos rótulos da região nas prateleiras, será que quanto mais próximos da fábrica, mais gostosa a cerveja fica? A cerveja é um produto que não combina com logística, com transporte. Então assim, quanto menos você transportar ela, melhor. Ela fica quietinha, numa temperatura agradável, longe da luz do sol. Ela vai preservando suas propriedades, seu sabor, seu aroma. Ao todo são 180 rótulos. Dá para imaginar que são 180 opções, 180 oportunidades de tomar uma cerveja diferente? Agora, não dá para chegar aqui e achar que pode escolher simplesmente porque o rótulo é bonitinho, não é isso, Rogério? Exatamente, o rótulo não quer dizer nada. Pelo contrário, existem alguns rótulos fofos que tem a cerveja que tem 7,5% de álcool, 8% de álcool. Eu recomendo começar com as Pilsens, com as German Pilsens ou com as Bohemian Pilsens. São cervejas Pilsen, mas leves, menos amargas e que é um bom início. Depois a gente devoluiria para um trigo, uma payway e assim por diante. Além disso, a casa tem parceria com food trucks, o que deixa o clima ainda mais bacana para degustar uma boa cerveja, petiscar e curtir o espaço. Então nós colocamos as comidas mexicanas, os burritos que vão muito bem com a cerveja, porções de nacho. E também fazemos eventos e contratamos e fazemos parcerias com food trucks para termos sempre algo diferente durante a semana. Legenda Adriana Zanotto